Fez o deslocamento de Nova York para Washington, desde cedinho fala direto de Washington, acompanhando os últimos passos da Casa Branca em relação a esse conflito. Fala aí, Barão, bom dia mais uma vez para você. Fala, Sheila, bom dia mais uma vez para você e para todo mundo aí no Brasil. É o seguinte, a inteligência americana já considera que a tomada da capital ucraniana, Kiev, é uma questão de dias, se não de horas. Eles já falam, inclusive, na possibilidade do presidente Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, se deslocar para uma outra nação. A França chegou a oferecer esse tipo de ajuda. Agora há pouco chegaram informações de uma conversa que aconteceu entre o presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping. O Xi Jinping, mais uma vez, manifestou apoio à ação russa na Ucrânia, dizendo que é preciso abandonar o pensamento de guerra fria, dar importância e respeitar as preocupações adequadas dos demais países e criar um mecanismo de segurança equilibrado, eficaz e sustentável através das negociações. Ou seja, a China, mais uma vez, se mostrando agora como o principal parceiro da Rússia, neste momento, parceiro internacional. E essa tem sido também a grande preocupação aqui dos Estados Unidos, na medida em que você tem a Alemanha, o Reino Unido, num alinhamento, mas a China não. A China está, neste momento, do lado dos russos. Há um ponto, neste momento, a gente falava mais cedo sobre a localização da Polônia, nessa história, vizinha ali, na fronteira com a Ucrânia, mas também muitos têm se falado sobre a Letônia. Na Letônia, oficiais militares estão sendo enviados também para lá e a Letônia está ajudando militarmente a Ucrânia. A Letônia faz parte da OTAN, então qualquer tipo de ação na Letônia também poderia justificar uma ação militar dos países que formam a OTAN. ainda não há certeza se hoje o presidente Joe Biden vai falar por aqui, ele tem falado praticamente todos os dias, ou ele ou a porta-voz da Casa Branca, Jamsak, e a gente vai continuar acompanhando aqui diretamente de Washington. Sheila. Duas informações importantes trazidas aqui pelo Barão. A primeira, essa nova manifestação da China, e mais uma vez indicando o seu apoio à Rússia e essa outra informação importante da inteligência americana, dizendo que a tomada de Kiev virá, enfim, questão de horas ou dias. Diga, Ivan. Eu ia fazer uma pergunta, fala, Barão, beleza? Como é que a opinião pública tem tratado o posicionamento do Biden em relação a isso? Porque no lado mais jocoso eu vejo muitos memes e a coisa da cobertura pela internet, que é de um presidente meio bananão. Atuação contestada. Isso. Mas a opinião pública de modo geral, os especialistas, a imprensa, como tem tratado o posicionamento do presidente americano em relação a essa crise lá na Ucrânia? Fala, Ivan. Tudo aqui é dividido, tanto a opinião pública quanto a imprensa. Não tem mais ou menos aqui. Tem aqueles que apoiam e aqueles que acham que ele está sendo um bananão, como você, de fato, falou. O que a gente viu nas últimas horas, pelo menos, foi um apoio do Congresso dos Estados Unidos, dos republicanos também. Então há agora um alinhamento de democratas, o democrata partido do Biden, e os republicanos nesta ação de sanções. Até agora apenas com sanções financeiras, em especial a bancos, a indústrias e a magnatas russos. Mas digamos que aqui na capital americana, para você ter ideia, o grande assunto de momento não é a crise na Rússia e na Ucrânia. O grande assunto do momento é uma manifestação que está chegando aqui daqueles caminhoneiros que pararam a capital do Canadá. Agora eles estão vindo aqui para Washington, devem chegar aqui entre amanhã, depois de amanhã. Então o assunto por aqui é muito mais interno. Eles não estão muito interessados no que está acontecendo na Ucrânia. Eles nem sabem exatamente onde fica a Ucrânia. Então, mesmo com a gente falando muito sobre isso aqui, a preocupação é interna. É se o preço da gasolina vai ficar mais alto, se a inflação vai subir, se vai ter o produto que ele quer comprar no mercado. Então é isso que interessa para o americano na maioria das vezes. Ele não quer que os Estados Unidos participem de forma ativa, com os soldados sendo encaminhados para a Ucrânia. Essa é a informação das pesquisas. Ele não quer essa participação. Enquanto isso, o Biden está com uma série de opções na mão. Ele tem agora lançado, juntamente com os outros países, essas sanções financeiras, mas poderia, por exemplo, lançar sanções específicas financeiras ainda contra o presidente russo Vladimir Putin, contra o chanceler Sergui Lavrov. Há também possibilidades de ataques. Os Estados Unidos dizem que são atacados com frequência pelos hackers russos. Os hackers americanos poderiam atacar os sistemas russos também. Enfim, essas opções estão todas na mão do Biden, mas ele diz que está seguindo um conjunto, uma orientação formada com os outros líderes mundiais da OTAN. Então é isso que temos por enquanto, mas é claro que à medida que passa, a expectativa é que novos anúncios sejam feitos. Hoje, Biden, por exemplo, vai anunciar a nova ministra da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos. Então, digamos que para um cidadão médio americano, a Ucrânia não está no horizonte, não.